Estamos aqui no Bombapete 2024 e hoje eu vou tentar ganhar uma Copa do Mundo para o Brasil. Estamos aí no grupo B com Alemanha, Senegal e Estados Unidos. E não vamos jogar de bobeira, vamos de nível extremo, o oitavo nível do jogo. E a formação do Brasil aí, o time titular no ataque, Rodrigo Vini Jr., Vitor Roque. O Neymar está armando aí como meia atacante, Casemiro Douglas Luiz como volantes, Renan Lodi, Danilo, Militão e Marquinhos na defesa com o Ederson no gol. Rapaziada, aí no primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado para você jogar o seu game 100% atualizado. Tem o patch para PES 2021, para 2017 e 2013, tudo isso para PC e tem a opção que vai com o jogo junto para você não precisar ter o jogo original na sua casa. E além do mais, se você tiver um PS4 ou PS5, tem os option files para PES 2020 e PES 2021. Já vamos começar na tabelinha tentando o ataque. Aí o Malvadeza puxou na frente e os americanos são lentos. O Vini é muito apelão aqui em velocidade. Tabelou, trabalha com o Lodi, volta para o Vini, lateral é nosso, cara. Começando na pressão. Mais uma dos americanos, finalização ali de graça para o Ederson. Vini, vamos Rodrigo, vamos Vini de novo, já prepara o Canudo. Bateu mal demais, fim do primeiro tempo. Olha o cabelo do Vitor Roque. Está igual do Fenômeno. Tem bola chegando. Os Estados Unidos com o Johnson. Está chegando. Esse nível é muito apelão. Bola para o Vini. Agora, jogadinha manjada de PS2, pai. Rolou para o Vitor Roque no travessão. E a bola com o Rodrigo vai sobrar para a gente. 0x0 então no primeiro jogo. Vamos encarar o Senegal agora. E é o seguinte, vou dar uma chance para o Hendrick. É, eu sei que o Richardson também está querendo a dele. Mas dessa vez é Hendrick de centroavante. Jogo dificílimo contra a seleção africana de Senegal. E uma derrota aqui pode sacramentar a nossa eliminação na primeira fase da Copa de 2026. Já dá aquela puxada para o meio, acha espaço para o Hendrick. Cava por cima no raio. Vai Rodrigo, excelente bola. Olha o golaço. Olha o golaço, mano. Tiramos de cavadinha. Bola na área. Senegal dominando. Batendo no pé da trave. Tirou uma tinta ali que ficou até estranho, velho. Olha o chute. Casemiro, Rodrigo, Rodrigo, Hendrick. O Vini apareceu sozinho, solitário. Bate ela de primeira. Vini Junior. Vini Junior. Ai, mano. Isolamos. Rodrigo domina. Acha espaço. Hendrick rolou para o Danilo. Agora na braba. Para o Ney. Para o Ney. Girou. Olhou. Bateu. Perdeu. Perdeu, mano. O Neymar. Aí não pode, né? Brasil empata novamente 0x0. Quis o destino que mesmo com os dois empates estamos aí na segunda posição. Isso porque a Alemanha bateu o Senegal e os Estados Unidos. Vamos encarar então os alemães e precisamos de uma vitória para avançar para as oitavas. E o Rodrigo vai para o banco. Eu vou botar o Rafinha. Gabriel Jesus pode até ter uma... Cara, eu vou botar o Gabriel. Deixa o pombo no banco. Vai Gabriel Jesus. E a formação é essa. Porém, a gente precisa ser um pouco mais ofensivo. Então, eu vou botar o Paquetá no lugar do Douglas Luiz. Deixar só o Casemiro ali mais forte de marcação. Só vamos, hein, cara? Temos que bater a seleção que já está classificada. Quem sabe eles já vão dar uma tirada de pé ali e pode nos ajudar. E o... Já tem presente, hein? Rafinha dominando o goleiro. Saindo ele. Vá! Manuel Neuer segura. Tem cruzamento. Tem um toque. Perdeu. ADM. E na Lodge. Tocando para o Vini. Marcação alemã. Deu mole, hein? Olha o Vini. Disparou. Acelerou. Zagueirão fez o corte no carrinho. Vini já estava lá na frente. Bola sobra para o Rafinha. Tenta achar espaço. Gira para lá. Gira para cá. Tocou para o Casemiro. E eu dei uma viradinha, mano. Tinha que ter chutado agora, ó. Aí eu puxei um pouco mais para fora. A gente perdeu aí na força. Vini Júnior deixou dois na saudade. Lindo o lance do malvadeza. É agora, Brasil. Pintou. Pintou um golaço. Ah, na hora do chute. 0x0 vai acabar o primeiro tempo. Por enquanto, a gente está dependendo de um empate, né? Entre os Estados Unidos e o nosso primeiro adversário nessa Copa. Que foi Senegal. Aliás, foi o inverso. Neymar fez a finta. Botou na frente. Acelerou. E caiu na falta. Foi quase um pênalti, mano. E machucaram o Neymar. Era só o que nos restava, velho. E era só o que faltava. Neymar sendo carregado de maca. Aqui é meio gol para o Paquetá. Vamos encher o pé. Vem cacetada nela. O goleiro alemão. Olha o Neuer buscando. Uma cacetada do Paquetá. Só não foi tão no canto. Mas aí a cobrança pegou a defesa desprevenida. Gabriel Jesus explodiu na barreira. Os caras fecharam. E o Neymar está voltando lesionado. Aí está difícil. A gente está ficando fora da Copa. Apresentação para o Vini Júnior. Que isso? Que isso? Que isso? É gol. É gol do Brasil, rapaziada. Vini Malvadeza. Quando eu já não mais acreditava. O zagueiro alemão falou. Vou te ajudar. Vou te dar essa bola. E ele deu. Aí o outro zagueiro falou. Eu vou te ajudar também. Vou deixar ela bater em mim. E mata o Neuer no contrapé. E foi isso que aconteceu. E ela é perigosa. Cruzamento. Tira. A defesa do Anilo completa para o meio. Fim de papo. O Brasil comemora. E foi na bacia das almas com esse gol do Vini. Estamos aí nas oitavas de final da Copa do Mundo. Vamos lá então, hein? Os Estados Unidos venceu o Senegal. Se não fosse o gol do Vini, a gente estaria eliminado. No grupo A passaram França e Eslováquia. Mas também era um grupo aí bem fraco, né? Romênia, Malta. Grupo C, Bélgica e Argentina. No grupo D, Espanha e Holanda. Eita. Portugal e Croácia no grupo E. No F tem Uruguai e Macedônia. No grupo G, Inglaterra e Colômbia. E no grupo H, Suécia e Suíça. Olha só que maneiro. Aí saíram os duelos das oitavas. E se liga, Brasil e França. Caso a gente passe, será Holanda ou Bélgica? Te mentir não, hein, mano? Vamos pra cima da França e a mesma escalação que começou aquela Copa. Tentar entrosar mais, né? A gente testou vários atacantes, nenhum funcionou. Então voltamos aí com Vitor Roque, que provavelmente vai ser o atacante do Brasil na Copa de 2026. Aqui a França vem com Griezmann. Meteu essa! Tentou de cabeça o Rabiot. Renan Lloyd recuperou. Chamou o Ney. Falta nele. Isso! Vitor Roque tomou a frente e caprichou o Vitor Roque! O Brasil vem de novo. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Inverte essa jogada lá pro Vini. Boa! Bola e que domínio do Malvadeza já tirando o zagueiro. Ele tenta acelerar. Segurou, esperou. O Ney tá marcado. Agora não tá mais. Tem bola chegando. Vitor Roque já limpou. Bateu! Guardou! Vitor Roque incorporando o Ronaldo Fenômeno. Com aquele cabelinho do Cascão. Ele faz o primeiro dele em Copas do Mundo. E a primeira dele, né? Gabriel Jesus tá nessa aí. Mas até hoje nunca marcou. O Brasil sai na frente da poderosa seleção francesa. A França vem com tudo. O Brasil falhou. Antony Griezmann quase, quase empata. Já limpou pro Rodrigo de novo. Chamou o Neymar. Vai, Neizinho. Vai, Renan Lodi! O Brasil começou a jogar, hein? Começou. Olha o chutaço. Vamos, Rodrigo. Vitor Roque disparou. Bola pra ele. Ele o gol. Era ele o gol. Mas também tava impedido pra caramba. A França vai ter a última bola. O Brasil faz o corte. Vai acabar. Vamos descontando 2006. Onde a França nos eliminou nas quartas de final. Os franceses ainda acreditam. Aqui Marquinhos rasga pro meio. E fim de papo. Eliminamos em Bapé e companhia. Olha o Benzema ali. Ele resolveu voltar a jogar pela seleção francesa. E tá aqui na Copa. Resultados. Além de passarmos pela França. A Bélgica eliminou a Holanda, hein? Vai ter então reviravolta da Copa de 2018. Onde a Bélgica nos tirou. Portugal eliminou Macedônia. Inglaterra a Suécia. A Suíça. E a Suécia tirou a Colômbia. O Uruguai perdeu na prorrogação. Nos pênaltis pra Croácia. A Croácia, seja no videogame ou na vida real. Eles sempre levam a partida pra prorroga. Mesma coisa que aconteceu a Argentina, hein? 2x1 eliminou a Espanha. E a Alemanha 2x1 na Eslováquia. Então, ó. Se liga. Vamos encarar a Bélgica. E a Bélgica já ganha essa bola. Olha o chute. Olha o gol. Gol da Bélgica, Benteque. Estávamos até agora invictos. Não tomando nenhum gol. Mas aí começou ruim, hein? Falha ali, ó. O cara deu uma travada com esse gramado molhado. Os caras estão esquecendo da bola, ó. Militão dominou e ficou travadão. Vamos lá, Brasil. Saindo com o Danilo. Bota ela na frente. Vai, vai, vai. Vai, traz mais. Mais um pouco. Agora. Tapa no Ney. Capricha, né? Ah, mano. Na canhota o Neymar está de caô, velho. Está de caô, velho. Eu não estou de mexer, né? Mas vamos mexer dessa vez, ó. Neymar está seta para baixo. Danilo, Lodi e também o Rodrigo. Então o Rodrigo vem o Rafinha para o jogo. O Neymar, ah, cara. Vou ter que sacar, né? O Neymar deu aquele chute ridículo por causa disso. Vou colocar aqui, ó. Nosso time não tem muitas opções ali no banco para jogar na frente. Mas o Paquetá consegue fazer isso. Então vamos de Paquetá. Vamos tirar o Renan Lodi e botar o Alex Telles. Pelo menos essas três alterações. E bora para o jogo. Vamos lá, Brasil. O Juizão não deu. Acréscimo. Pode ser que ele vai deixar só mais esse ataque. Aí o Vini. Tocou. Vitor Roque. Ah, olha o presente. Olha o presente para o Rafinha. Perdeu Rafinha. Vini Júnior. Que cagada. Que cagada. Que cagada. É gol do Brasil. Vini Júnior. No apagar das luzes. No último lance. Mais uma bobeada, cara. Foi assim contra a Alemanha. O negócio é pressionar com dois atacantes que a inteligência artificial não sabe sair jogando. Presentaço. E olha só que sorte, cara. Bola explodiu. O zagueiro cortou. Explodiu no Vini. Morreu na rede. Empatamos o jogo. E vamos levando a partida para a prorrogação. Que jogo, hein? Quartas de final. Eletrizante, meu parça. Vamos lá então, hein? Sem fazer mais alteração. Porque eu acho que no Bomba só tem as três realmente que a gente já fez. Mas, apesar de serem seis no total quando se vai para uma prorrogação. Mas, vai. Vai, vai. Bélgica começando. O Brasil tem que jogar mais concentrado. Tem que jogar firme e forte. Não pode tomar gol de jeito nenhum. Bola para o Hazard. Cruzamento. Hazard não se aposentou, não, hein? Ele está aí de volta para a seleção belga. E estão chegando. Marquinhos em cima. Cruzamento. Perigoso demais. Paquetá dominando e saindo. É com o Douglas Luiz. Vamos lá, Brasil. Agarra essa bola no pé do Douglas. Ele sai com o Vini. Do Vini para o Vitor, Roque. O passe foi forte. Mas o Vini recupera esse passe errado belga. Temos falta. Temos falta, senhoras e senhores. E cartão amarelo para o Vertogen. Carrinho em cima do Vini. Daqui é. Não temos mais, né? Não temos o Ney. Então vamos depaquetar. No chumbo grosso. Caprichou na bomba. A força foi top, cara. Passou por cima da barreira. Porém, a gente tirou demais do goleiro do Courtois. Segundos finais, hein? Vem Brasil de novo. Vai ter mais uma. E é essa. Vai Vitor Roque. Está marcado. Eu tentei arriscar dali mesmo. Para não perder, né? E bola para o Rafinha. Chutou de novo. Está tudo batendo nos belgas. O Paquetá buscou. Vem Brasil. Vamos lá, Brasa. Achou espaço. Olhou para a área. Caprichou. Vitor Roque subiu. Bola vai pingar para o Douglas Luiz. Casemiro também. Olha a Bélgica. Cortuá. Cortuá na fogueira. Conseguiu se livrar. E a gente vai para a disputa de pênaltis nessa Copa do Mundo. Quartas de final. Assim como em 2018, né? Brasil versus Bélgica. Naquela, os caras ganharam por 2x1. Bora Vitor Roque. Capricha. Não. Começamos mal, rapaziada. Cortuá defendeu. Agora é contigo, hein, Ederson. Depois de muitos anos, banco do Alisson. Ele vai brilhar nessa disputa. Venteque perdeu o pênalti. Aí, Vini Júnior. Canto alto. Boa malvadeza. Tiramos o Cortuá até da foto. Brasil em vantagem. É contigo, Ederson. Perdeu. Bateu na trave. O Ederson acertou o canto, mas eu achei que seria gol. Aí o Rafinha. Na batida. Hum, canto baixo. Cortuá não pega. Brasil pode abrir 2 se a gente pegar do irmão do Hazard. O Thorgan Hazard. Ele bateu, cara, no canto oposto. 2 a 1. É contigo, Paquetá. Vamos lá, Paquetá. Vai. Canto alto. Cortuá não chega. O Brasil pode avançar. Se a gente pegar essa do Hazard. É o Ederson. O Hazard não se aposentou. Tá aí na parada. Mas temos a chance de novo. Casemiro. Vai, Casemiro. Vai, Casemiro. Chute no meio do gol. O Brasil vai às semifinais da Copa do Mundo. Tá achando que essa seleção que tá sendo considerada uma das piores da história. A gente vai tentar conquistar o título. Caraca, hein, moleque. Temos a Inglaterra nas semifinais. O time inglês eliminou Portugal na prorrogação por 3 a 1. E do outro lado da chave vai ter um jogo entre Suécia e Croácia. Eliminou a Suécia. Então vai para as semifinais porque a Argentina tirou a Alemanha. Semifinal de lá, Croácia versus a Argentina. Será que vai dar Brasil e Argentina na final da Copa? Artilharia de momento. Simone aí da Argentina. Sete gols. Tá de brincadeira, hein. Vamos ver qual é dessa cobrança. O Militão sobe alto, cara. Phil Folden. É gol. É, mano. Gol da Inglaterra. Pode para o Malvadeza. Cortou o primeiro e a Acceleration. Bota ela na frente, Vini Júnior. Vamos lá para a linha de fundo. Segurou. Olhou. Nenhum filho de Deus. Ele bate. Uh, o Vitor Roque atrapalha. Bola explodiu no Vitor. Casemiro ganhou. Aí o Ney. Conserta essa para o Vini. Já botou na frente. Agora Vini tira do goleiro. Defendeu. Hans Daly. Lançamento para o Sterling. Olha só o perigo. Ederson. E o Brasil corta. Sai no contra-ataque. Militão. Ganhou essa no físico. Toca com o Ney. Vamos lá, Brasil. Vamos lá, Neymar. Bora. Vai ser agora, moleque. Vai ser agora. Olha o Vini passando. Dominando. Ney. Bola contigo. Chama. Vamos lá, Rodrigo. Ney de novo. Vai, Neymar. Pegaram ele. Pegaram o juiz. Deu vantagem numa vantagem que não queria. Ele não parou, velho. Ele deu vantagem. Não teve vantagem. Mas ele não parou também. Que se dane. Ele pensou assim. E aí a Inglaterra tenta. Sterling na cara do gol. Ai. Ainda bem que ele não fez. Era a chance do 2x0 para a Inglaterra. Douglas Luiz. Já adianta lá no Neymar. Toca. Vitor Roque. Brasil com o Rodrigo. Raio limpou. Um limpou. Dois. Falta nele. E daí é Neymar na cobrança. Vamos lá, Neyzinho. Vamos lá, Neyzinho. É caixa Neymar Júnior. Empato. Jogo para o Brasil. No apagar das luzes. A seleção brasileira empata de novo no mata-mata. Evita a eliminação. E por enquanto, estamos indo para a prorrogação já nos acréscimos. E é isso que aconteceu, né? Prorrogação Brasil versus Inglaterra. E vamos fazer um atacadão de mexidas. E o Neymar se lesionou. Ah, era só o que faltava. Inglaterra na linha de fundo. Puxou cruzamento. Perdeu o Harry Kane. A bola sobrou para o cara mais perigoso. Mas dessa vez, demos uma sorte daquelas. A seleção brasileira está castigada, velho. Os caras estão com o pé nas costas. Todo mundo ali no drama. Bola para a Inglaterra. Estou falando, cara. O Brasil está morto em campo. A Inglaterra vai lá e faz 2x1 com o Kelvin Phillips. E olha o Brasil. Bola sobrando para o Paquetá. Vamos acreditar. A marcação veio. O tapa no pombo. Limpou. Que lance. Que golaço do Richarlison. Para calar a boca dos críticos no videogame. Pelo menos. Ele disse que era o camisa 9 do Brasil para a próxima Copa. E por enquanto, pelo menos nesse jogo, ele decide empatando a prorrogação. Quadrado e x-1 ali para tirar dois jogadores mais um goleiro na finalização. Olha só, moleque. Invocado o Richarlison. Canetinha, mano. Canetinha. E parece que vai acabar o jogo. A Inglaterra ainda vai ter mais um lance. Bola para o Maison Malti. E defendeu o Ederson. E senhoras e senhores. Vaga na decisão. Vai para a disputa de pênaltis. Pombo na bola. Primeiro na batida. Atirou o Hans Daly. Bateu bem demais. Canto oposto do goleiro. Aí o Rashford. Ele e o Ederson. Ele e o Ederson. Chegamos a tocar na bola, cara. Veio o canto baixo. Aí o Vini Júnior. Canto baixo também. Vamos lá, Brasil. 100% nas batidas. É o Kelvin Phillips. Fez um dos gols da Inglaterra. E cobrou bem demais o pênalti também. Ederson, por enquanto, não pegou. É contigo, Rafinha. Vem para a bola. Na gaveta. No ângulo. 3x2. Pega, hein? Pega. Vai que é tua, Ederson. Vai que é tua. Canto baixo de novo. Os dois gols ali que o Ederson acertou o canto. Foi no canto alto. A bola veio no canto baixo. Aí o Paquetá mete o quarto. Vamos lá, Brasa. Vamos lá, Brasa. É contigo, Ederson. Pega essa. Externa e nela. Ederson. Bom, agora no canto alto. Defendemos o quarto pênalti. E se o Casemiro fizer, acabou. Se fizer, acabou. Acabou. Dessa vez a gente não bateu no meio. Se tivesse batido, o goleiro tinha defendido. O Brasil vai à decisão da Copa do Mundo de 2026 no Bombapete. E adivinha contra quem? Contra quem? A Argentina tirou a Croácia por 3x1. Se fosse a Croácia, a gente poderia dar o golpe de 2022. Mas a Argentina vai ser a final mais absurda da Copa do Mundo. Igualando França e Argentina. Foi um jogo histórico, né? Eu quero levantar essa taça no Bombapete no Wave Football 2024 de PlayStation 2. Bola num gramado mais lindo que o outro já rolando. Vamos lá, Brasil. Dessa vez vamos ficar esperto, né? Não começar perdendo, tomando gol. E sim fazendo um a zero. Aí Vitor Roque dele para o Neymar. Neymar! Na trave. E ele está lesionado. Eu vou ter que sacar o Neymar aí no segundo tempo. A gente está forçando ele no jogo mesmo, lesionado. Mas realmente não foi a Copa do Neymar, né? Até agora ele tem a abraçadeira aí para levantar a taça. Mas sei não, né pai? Sei não. De repente a gente mesmo com ele lesionado, pela moral que ele tem aí no Brasil, como capitão, a gente pode segurar ele. Só se o cara se lesionar mais grave ainda. Mas a Argentina passou ali. Vem o Acunha. Cortinou. Tira, né? Todo mundo dando carrinho. Ninguém pega! Ah, de novo, véi. Lionel Messi abre o jogo, abre o placar para a Argentina. Bora, Vini. Vitor Roque escapa. Olha o Vitor Roque, olha o Vitor Roque. Que jogadaça, que golaço de cavadinho. Merecia. Merecia muito. A gente veio driblando. Cinco, seis argentinos vieram juntos atrás do Vitor Roque. E a Argentina vem de novo. Palma, Ederson. Um milagre. Até os veteranos, como o Di Maria, que já disse, né? Que a vazar da seleção argentina está aqui também. Permaneceu os grandes talentos. Bola no alto. Brasil tirando. Vitor Roque. Vamos, Vini. Ah, não está dando. A Argentina de novo. Olha a batida. Ainda bem que ele pegou mascado. Tem jogada. Está invadindo a área. Bateu. Segurou firme, Ederson. Bota ela no chão. Vamos sair, Brasil. Vamos lá, Renan Lodi. Mais um ataque para a Argentina. Acaba o primeiro tempo. A Argentina teve chance para fazer 2-3 a 0. E não fizeram. Caraca. Para, véi. Para. O Messi quase mete um golaço de voleio. Tem o Vitor Roque disparando. O Brasil já viu bola para ele. Limpou. O goleiro é pênalti. Penalidade e cartão vermelho para o goleiro argentino. Olha só o drama. Aí me disse, não foi? Vitor Roque. Na resposta o Neymar. Ele está lesionado, mas é o melhor cobrador de pênaltis do mundo. Foi para a bola. E bota o Brasil no jogo de novo. Vitor Roque. Uma mistura da juventude com os veteranos. O Vitor Sofé sofreu o pênalti. E o Neymar, com toda a sua experiência, deslocou o Martínez. E o Brasil empata o jogo. E agora está com um jogador a mais. Mas a Argentina é guerreira demais. E chega para meter 2 a 1. Eu não acredito, véi. Os caras estão com um a menos. Olha só o espaço que o Acunha ganhou. E recebeu para sair correndo à vontade. Argentina 2 a 1. Vamos lá, Brasil. Temos um jogador a mais, hein, cara? Tem jogador a mais. Bola para o Lloyd. Já encara. Puxa para o meio. Achou o Vini. É contigo, Vini. É contigo, Vini. E lá está Emiliano Martínez. Bola para o Ney. Tentou. Tira a defesa da Argentina. O Brasil pressiona, mas não pega. Aí o Vini domina. Juizão só deu 2 de acréscimo. É agora. Vitor Roque. Falta nele. Falta no Vitor Roque. E mais um jogador pendurado. Otamendi agora. Temos a bola do jogo na cobrança de falta. Com o Neymar lesionado. Vamos lá, Neymar. Concentração, garoto. Capricha nessa. Tem que fazer para o Brasil. Não perder. Perda Argentina. Neymar Júnior brilhou na final da Copa do Mundo. Mesmo lesionado. Fez o gol de pênalti. E empata no último lance da cobrança de falta perfeita. Bater falta é com nós, pai. Bater falta é com a gente mesmo. O Brasil empata um 2x2. E vai ter mais um lance para a Argentina. O Juizão não encerra o jogo. O Messi ainda está em campo. O Neymar lesionado segue. Argentina. Não vai ter esse lance. Vamos lá para a prorrogação. Mais um 2x2. Ai, me mata do coração. A Argentina dispara. Mais uma bola que o Marquinhos salva. Vamos lá, Brasa. Contra-ataque, pai. Vai. Ney, Ney, Ney. Casemiro. Vai, Vini. Olha quem passa. Dispara. Renan Lodi vai receber. O Brasil tem mais essa. Fintou. Achou uma brecha para o Casemiro bater para o gol. Bateu na defesa Argentina. Militão está ali só cercando. A Argentina vem na cobrança rápida para tentar pegar o Brasil fora. Militão não estava na área. Vem o chute de longe. Bateu longe, Paredes. Um minutinho de acréscimo. O Brasil vem. Aí o Vini tenta achar uma brecha. O juiz quase me atrapalha. Mas sacou o Neymar. Caiu. Cavou a falta. Aí ele acabou. Ele não quis saber. Vamos para mais uma disputa de pênaltis, moleque. Rapaziada, aí no primeiro link da descrição tem uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado para você jogar o seu game 100% atualizado. Tem o patch para PES 2021, para 2017 e 2013. Tudo isso para PC. E tem a opção que vai com o jogo junto para você não precisar ter o jogo original na sua casa. E além do mais, se você tiver um PS4 ou PS5, tem os option files para PES 2020 e PES 2021. Vou deixar o Neymar sendo o quarto a cobrar porque tu tá ligado, né? Ele tá lesionado. Vem Vitor Roque na bola. Cobrança de segurança no meio. Brasil 1x0. Julian Alvarez. Helio Ederson. Helio Ederson. Também no meio. Os caras estão acreditando, então confiantes. Bem-vindo Júnior. Vai! No meio de novo também. 2x1 Brasil. Vamos que vamos. Raio de Maria. Ele com a canhota. Ah! Ederson. Vamos nela. Falta um pouco. Vai Rodrigo. Pra fora, Rodrigo. Pra fora. Perdemos o terceiro pênalti. Aí a Argentina tenta crescer no jogo. Ederson pegou. Pegou do Lucas Ocampos. Neymar. Lesionado o Ney. Ele fez no tempo normal. E também depois na disputa. Neymar Júnior. Vamos pegar Ederson. Aí o Rodrigues. Camisa 18. No pé da trave. A Argentina desperdiça com o capitão. E agora temos Casemiro. Ele decidiu as duas últimas disputas. Ele que foi o último a bater. E vai ser nessa, eu espero. Vem pra bola. Acabou! O Brasil conquista o Exa em 2026. Jogando ao menos no Bombapete. Com a seleção ali que a gente mesclou com vários veteranos. Mas trouxe alguns jovens. Vitor Roque foi um dos destaques. Conquistamos a Copa do Mundo. E aí a taça. Não é a taça oficial da Copa. Mas o Neymar vai levantar. Já ganhou medalha também. Taça dourada por dentro. E prateada por fora. É isso aí, mano. Copa do Mundo da FIFA. O Brasil campeão mundial pela sexta vez. Tamo junto, rapaziada. Se assistiu até o fim, comente. Exa. Quer saber que você assistiu. E ganhar um coração aí pra todo mundo comentar rápido. Eu tô mandando. Tamo junto. E até a próxima. E aí